Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu não posso gravar lá fora porque tá chovendo E eu tô assistindo a novela que é muito legal que já passou Mas eu amo essa novela, olha que novela legal Eu amo essa novela, eu já tinha assistido mas... E está passando de novo por causa que... Infelizmente por causa do coronavírus E eu estaria na casa da Agatha gravando com ela, a minha amiga Mas não deu porque tava chovendo e a gente só foi lá rapidinho Porque minha mãe teve que falar com ela Na verdade não com ela, com a mãe dela E vocês não sabem da Agatha, a Agatha é minha amiga Ela tem 11 anos Ela é da minha escola, da escola municipal Jorge Nascimento Que eu também estudo Bom, a gente está no quinto ano E ela tem uma mãe e uma irmã bem legal Bom, e... Eu só vou fazer um vídeo assim de 5 minutinhos Porque vai ser bem rapidinho E bom pessoal, hoje eu vou mostrar os meus gatos, as personalidades deles Esperem aí um pouquinho Pessoal, esse aqui é meu gato Da hora Esse aqui é o cinza E bom, ele é um gato bem brincalhão, ó Ele vai dentro da minha perna E eu tenho 4 gatos Eu já vou mostrar outro, mas antes eu vou mostrar um pouquinho dele Ó Ele é bem brincalhão Ele ama o que eu acho que tem gato no queixo, né? E ele é um gato Aê, que bonito Bom E ele também gosta de sair que nem a brinca Ai, só pra vocês saberem A branca é nem a outra gata Pessoal, esse aqui é meu gato branco, ó Olha que lindo Ai, o quê? Que bonito Senta aqui Valeu Você não é da escola? É tudo meus merda, né? É tudo meus merda, né? Ai, desculpa, pessoal É que eu parei pra assistir a novela um pouco Desculpa Bom, mas Tem a minha outra gata Espera um pouquinho